Estamos de volta com o programa da comunidade e a gente vai falar agora de VIC. A gente vai falar da previsão do tempo para a região norte com o oferecimento de VIC. Olha só gente, na rua tá muito quente, mesmo quando chove a gente sabe que aqui faz muito calor, né? O seu escritório tá frio aqui no estúdio, tá muito gelado. No ponto de ônibus, quente, mas quando entra no banco, congelando. E esse entra e sai do ar-condicionado faz a gente ficar o quê? Com congestão nasal. VIC Vaporub é a solução. VIC Vaporub é alívio da tosse, congestão nasal e dores musculares em 5 minutos. Isso mesmo, são só 5 minutos pra você respirar aliviado. Massageia o peito para tosse, garganta contra a congestão nasal e costas para dores musculares. Pra isso existe também o VIC Pirena. VIC Pirena tem a eficiência do remédio e o conforto do chá para os sintomas da gripe. No norte é VIC. VIC, a marca número 1 no mundo em gripes e resfriados. Muito bem, obrigado Marcinha. Preciso mandar um alô especial. Aliás, os parabéns e aquele beijo caloroso pra Marcela Pontes, que tá nos assistindo lá no São José 2. É aniversário da Marcela hoje. Ô Marcela, abraço especial da equipe do programa da comunidade. Muita felicidade pra você nessa reta final de 2015. Que 2016 seja muito abençoado mesmo. Disseram sua idade aqui, mas não vou revelar pra todo mundo não. Aproveite seu aniversário em família e obrigado pela sua audiência. Aqui nos estúdios a gente continua a entrevista com o governador José Mello, que hoje é nosso convidado pra falar, pra fazer um tração panorama do que foi 2015 e principalmente pra mostrar de que maneira ele pretende gerir o Estado em 2016. Governador, nós falávamos anteriormente de saúde e principalmente de contingenciamento da crise. Mas no momento em que havia também essa medida austera de contingenciar, de resolver o problema, os investimentos não pararam. De que maneira o senhor conseguiu manter? Bom, é verdade. Nós falamos ainda há pouco do que tivemos que fazer pra manter o custeio do Estado. Mas não esquecemos dos investimentos. Pra você ter uma ideia, este ano nós, os investimentos em educação, foram 425 milhões de reais. Foram 121 obras que nós já concluímos e estamos em fase de conclusão este ano, num ano de crise. Essas obras têm 12 escolas de tempo integral, duas das quais no interior e as outras 10 aqui na cidade de Manaus. Concluímos, estamos aí em fase finalzinha de concluir, o hospital da Zona Norte, aquele hospital grande, né? 300 leitos, 11 centros cirúrgicos, 31 unidades de terapia UTIs, é a maior estrutura que tem no Norte e Nordeste brasileiro, na parte de exames, tanto de exames de imagem quanto de exames clínicos. Aquilo ali é uma estrutura que a partir de março, quando nós colocávamos em funcionamento, vai dar, assim, um alento enorme na saúde pública do nosso Estado. Fizemos, continuamos com a obra da Avenida das Flores, que agora, final de janeiro, nós vamos inaugurar aquele primeiro trecho que vai até Santa Etelvina. Essa Avenida das Flores, ela vai desafogar muito o trânsito naquele sentido, porque ela vai se conectar com a grande avenida que foi inaugurada lá atrás, que é a Avenida das Torres. Portanto, nós vamos ter uma saída. Os Anéis Leste e Sul vão perpassar perpendicularmente essa Avenida, vai permitir que você saia do Distrito Industrial e vá até o aeroporto, numa grande avenida duplicada, que são os Anéis Leste e o Anel Sul, que estamos também em obra. A M070, que vai para Manacapuru, fizemos um grande trecho dela aí. Os investimentos continuaram na M070. Trabalhamos em 31 estradas vicinais, que eu chamo de os caminhos da produção. Para quem mora no asfalto, isso não tem nenhum significado. Mas quem, todo ano, pegava a sua produção, colocava nas costas para ir naquelas estradas lamacentas e cheias de poeira, etc., de repente ter uma estrada asfaltada, é fundamental. Portanto, os investimentos, eles continuaram. Para você ter uma ideia, só no Prozami, nós estamos aí com quase 700 milhões de reais para investimento. O Prozami, para concluir o Prozami da Bacia do Educandos, continuar com o Prozami da Bacia do São Raimundo. Você vê que nós estamos já em obra, já reiniciamos as obras todas lá, das duas bacias. Mas também vamos cuidar esse ano do Prozami do São Sebastião, do Prozami da Charpe, que são importantes para aquelas populações. E também o Prozami de Maués. Maués vai ficar linda, porque nós vamos fazer um trabalho lá nesse sentido. Continuamos também com as obras aqui na cidade de Manaus, em convênio com a Prefeitura de Manaus. Esse convênio, essa parceria extremamente sadia que o prefeito Arthur tem com o nosso governo, nas várias áreas da saúde, da educação e também na parte viária da cidade de Manaus, foi extremamente positivo. Como eu falei ainda há pouco, tivemos que gastar 43 milhões de reais para socorrer os nossos irmãos Ribeirinho com a enchente. Foi uma coisa que não estava prevista, tivemos que tirar água de pedra para fazer isso. E tivemos que também destacar mais de 300 milhões de reais, 346 milhões de reais para podermos lançar o Plano Safra, para que o produtor rural pudesse recompor a sua atividade produtiva. E tivemos que continuar com os nossos investimentos também na área de saúde no interior. Ainda há pouco nós tivemos, na semana anterior à passada, reinaugurando o hospital de Itapiranga, que ficou completamente novo, um hospital novo em Itapiranga. Portanto, com a crise, nós tivemos o trabalho de manter o que vinha sendo mantido, mas também de destacar recursos para que as obras não parem. Uma obra em movimento significa emprego, significa meio circulante, significa comprar das várias empresas que fornecem pedra, areia, tijolos, ferro, cimento, quer dizer, retroalimenta a economia. Portanto, tivemos que navegar nessas águas turbulentas aí, mas equilibrando de um lado a manutenção do Estado, dos serviços do Estado, e de outro destacando recursos para fazer os investimentos necessários para que as coisas do Estado continuassem sendo retroalimentadas como tem que ser um Estado equilibrado. Fernando, é impossível a gente passar por 2015 e fazer uma avaliação da sua gestão sem tocar no tema segurança pública. Na minha opinião, 2015 foi um ano de um alto desempenho no que diz respeito à segurança pública no Amazonas e, principalmente, combate ao tráfico de drogas. Acho que hoje a gente tem uma cidade mais tranquila, sim, exatamente por conta desses resultados. Eu quero dizer a todos que estão aí nos vendo, nos ouvindo, que eu ganhei meu ano ao ouvir o que você acabou de dizer. Vocês viram que, quando iniciou o ano, nós tivemos os dois primeiros meses muito conturbados, porque o contrato que nós tínhamos com a empresa que fornecia os veículos para a segurança pública terminou e eu queria fazer um contrato com economias. E no novo contrato tivemos uma economia de nove milhões de reais. com o novo contrato. Sabe o que é interessante o senhor tocar nesse assunto? Porque o senhor esteve aqui com a gente no início do ano e falou exatamente sobre isso. E tivemos essa economia, de um lado. Então, com o início da crise, nós colocamos 700 novos veículos no sistema de segurança pública. Com a vinda do doutor Sérgio Fontes para ser o nosso secretário de segurança e com o conceito que nós implantamos de que as polícias juntas são fortes e separadas não significa nada, nós conseguimos fazer com que tanto a Secretaria de Segurança quanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o DETRAN trabalhassem conjuntamente. No diagnóstico que nós fizemos da segurança pública, nós verificamos que 73% de todos os procedimentos que tem dentro da segurança pública tem a ver com o tráfico de drogas. Então, nós resolvemos eleger o tráfico de drogas como o critério número um da segurança pública. E você viu que em 11 meses nós apreendemos mais drogas do que nos últimos 12 anos. E fomos em cima. E a Secretaria de Segurança Pública neste período aí colocou no sistema prisional mais pessoas do que se colocou nos últimos 6 anos. Quer dizer, uma resolutividade muito grande. E mais ainda, você pode ver, você noticia aqui no seu programa um assalto num determinado local, dois, três dias depois você está noticiando que a polícia foi lá e resolveu e que prendeu isso aí. Veja aquele caso daquele massacre que teve, de mais de 30 pessoas assassinadas num único dia. Você viu que faltam apenas 3 casos serem solucionados. O resto todo foi solucionado pela polícia. Além dos investimentos que fizemos em viatura, fizemos investimento também em tecnologia, nova tecnologia, redirecionamos as câmeras de monitoramento, colocamos o centro de comando e controle para controlar toda essa parte, redirecionamos a questão da polícia presente, tanto com moto quanto com carro e até o policiamento sem farda. Veja que nós tivemos um princípio de arrastão agora no Natal e imediatamente a polícia foi lá e prendeu as três pessoas. Tivemos na Ponta Negra, foram 11 presos na mesma hora. Por quê? Porque a polícia está lá fardada, mas está também apaisando para poder manter a segurança. Então, foi um ano que eu diria assim muito bom, quero parabenizar o doutor Sérgio, quero parabenizar a polícia civil, polícia militar pelo trabalho. Segurança pública é como enxugar gelo, Amaral. Você não pode estar dentro, por exemplo, de todas as casas, em todos os bares, você não pode ter um policial do lado de um casal, você não pode ter um policial em um bar, você não pode ter um policial na esquina. Então, o sujeito chega, dá um tiro em você, você está bebendo com um companheiro, como aconteceu agora no Natal, os dois estavam bebendo, depois o outro recebeu 11 facadas, o outro se desentende no seu quarto com a sua mulher e assassina, são coisas que vão aumentar as estatísticas de assassinato, de homicídios, etc., mas que são em momentos que é impossível você conseguir resolver. Agora, o policiamento está presente, a gente está aí, os investimentos em segurança pública foram preservados, como da saúde também foram preservados, e eu ganho meu dia e ganho meu ano a ouvir de um repórter como você, que é antenado, que conhece tudo, que sabe como é que as coisas funcionam, de falar o que você falou ainda há pouco, que foi realmente um ano, apesar de todas as dificuldades, foi um ano em que a resolutividade dentro da segurança pública foi a resolutividade que todos nós esperávamos. Tem problema? Tem. Acaso? Acaso. Mas a grande verdade que precisa ficar muito claro é o esforço e o resultado que esse esforço deu de respeito à segurança pública. Bernardo, como o senhor tem planejado as estratégias de gestão para 2016, principalmente pensando em diminuir ainda mais esses índices, eu sei que o senhor tem um programa chamado Todos pela Vida e a gente já falou sobre ele aqui, fica imaginando isso na prática, a escola como agente transformador, ou seja, eu tenho uma postura muito otimista e mesmo no momento de crise eu acredito que é possível a gente extrair sim boas lições e projetar um futuro com mais qualidade, com mais dignidade e alcançar esses resultados. Como é que o senhor imagina 2016? Amaral, veja bem, eu que já vou beirar os 70, para onde eu já faço 70 anos, eu já vi o Brasil passar por muitas crises. Passou, depois saiu e em todas elas ele renasceu mais forte. As crises servem para isso, servem para você renascer mais forte. Aqueles que têm uma cabeça bem centrada aproveitam a crise para corrigir os eventuais erros que tem aqui, mas olhando um surgimento mais forte. Apesar da crise eu sou muito otimista, para o ano vai ser um ano de muita dificuldade. Tudo que está acontecendo no Brasil indica que nós não teremos solução a curto prazo dessa questão que está no Brasil. Eu até acho que o primeiro semestre do próximo ano ele será pior do que foi o segundo semestre desse ano, mas uma coisa aconteceu esse ano que eu sou economista de formação que eu fiquei antenado. É o seguinte, mesmo com a crise nós tivemos esse ano recebendo visita de muitos empresários de fora do país e do país querendo investir na Zona Franca de Manaus. Como é que funciona a cabeça do empresário? Ele sabe que o Brasil sairá da crise. Vai demorar um ano, dois anos, mas vai sair. Ele tem que fazer os investimentos dele agora para quando o país sair da crise o produto dele está no mercado. Recebi muitas dessas visitas das pessoas querendo vir investir aqui na Zona Franca de Manaus. Então eu acredito que o modelo Zona Franca de Manaus será um modelo que no pós-crise vai ressurgir de forma mais forte e mais rápida. Aliado a isso, há aquele projeto que a gente tem em mente, que vocês já divulgou, todos já divulgaram, que é a nova matriz econômica sustentável do estado do Amazonas, que tem a criação do peixe em cativeiro como uma matriz mais forte, mas a fruticultura também, a questão da produção de remédio através da farmacopéia, há uma linha voltada para a parte de perfume, de cosméticos. Em outras palavras, o aproveitamento sustentável das riquezas que o estado tem aqui, essas duas coisas, indica um futuro muito melhor para o Amazonas e para os nossos filhos. E eu consegui este ano também já colocar na ponta da lança alguns investimentos que para o ano serão colocados em prática, 150 milhões de dólares para fazer a implantação do projeto de piscicultura e de fruticultura no nosso estado, 352 milhões de reais com o Banco do Brasil para entrarmos nas nossas estradas vicinais e também na melhoria do asfaltamento da cidade de Manaus e também nas desapropriações para a gente continuar com a M070, continuar com a M010, continuar com os prosamins, desapropriando para a gente poder avançar com isso aí. Temos mais os recursos que a gente está aí já na boca do caixa para concluirmos a cidade universitária. Temos os recursos dos prosamins já em caixa para a gente continuar. Temos os recursos para continuar a M070 que vai para Manacapuru também já em caixa. Temos os recursos para os anéis sul e o anéis leste também para a gente continuar a obra desses aí. Temos, portanto, um leque de investimentos que vão ser implantados no próximo ano que, aliado a essa coisa mágica das pessoas querendo vir investir na Zona Franca de Manaus mesmo na crise, nos dá a certeza que poderemos até passar um primeiro semestre de muita dificuldade que vai impor ao governador mais sacrifícios. Vamos ter que reduzir mais os custos internamente, sacrifícios que a gente espera que todos entendam, mas olhando um amanhã é bem melhor. Eu penso assim, tudo que eu tenho na minha cabeça, os números que eu tenho, as informações que eu tenho, indica mais um sacrifício em algum tempo, mas depois nascendo um sol, um horizonte muito forte de investimento, de melhoria para o nosso povo e a gente está administrando o Estado olhando a crise, o que fazer para resolver esse espaço que ainda resta, mas também com alegria muito forte sabendo que logo mais a gente renascerá dessas cinzas como o Fênix, mas mais forte, com uma economia mais forte, com procedimentos mais fortes. Este ano nós estamos introduzindo no governo a informatização, estamos transformando, deixando de ser um governo mecânico para ser um governo automatizado, isso vai reduzir muitos custos, estamos cuidando da forma muito especial a questão de pessoal para reduzir custos ali também, estamos tratando dos procedimentos todos de licenciamentos, agora nós estamos com o IPAAM, estamos para que o IPAAM reformule todo o seu formato para que facilite a vida das pessoas que queiram vir produzir sustentavelmente aqui no nosso Estado. Portanto, ao tempo que eu falo de sacrifício, ao tempo que eu falo de dificuldades, ao tempo que eu falo de crise, eu também falo de esperança, esperança de dias melhores que eu consigo enxergar essa esperança chegando num espaço de tempo não tão longo, mas ao mesmo tempo dizendo que os próximos seis meses, na minha ótica, serão de muita dificuldade e teremos que continuar do mesmo jeito que fizemos esse ano aí, tendo cuidado, tendo parcimonho, como aquele pai só ganha 3 mil, se ele passar a ganhar 2.500, ele vai ter que cortar alguma coisa no seio da sua família, mas mantendo a integridade da família dele. Esse é o papel de um governante, vão-se os anéis, mas os dedos ficam. Fernador, eu fico feliz de observar no senhor uma postura mais aprimorada dentro da gestão pública, a gente acompanhou sua trajetória e hoje, quando a gente lhe recebe aqui nos estúdios, no fim de mais um ano de administração, eu percebo que todas essas dificuldades lhe provaram e lhe aprimoraram dentro da gestão pública e isso traz resultados efetivos para a população do nosso estado, população essa que não está localizada simplesmente na capital, mas no interior, em cada calha de rio e que precisa muito de um governo atuante. É por isso que, em nome da equipe do programa agora, eu não só agradeço a sua participação aqui no programa em mais uma entrevista, mas principalmente faço votos de que 2016 seja um ano de muita, mas muita vitória para o senhor e para a sua equipe. Gostaria também que o senhor estendesse esses votos à primeira-dama, Edilene Gomes, que sempre teve um carinho muito especial por nós e é isso que a gente almeja, é isso que a gente espera e é isso que a gente deseja do fundo do coração. Que o senhor seja iluminado por Deus e que ao longo de 2016 possa ter sucesso em todas essas ideias e que mesmo mediante a crise possa ter muitos resultados. Porque eu sei que cada resultado positivo que o senhor apresenta para a população é uma qualidade de vida a mais para o caboclo que está no interior e também para aquele que está aqui na capital e que vive do distrito industrial. Amaral, muito obrigado. Quero desejar muita paz, muita sorte, muita saúde para toda a família dessa grande emissora e de adeus que continue abençoando as famílias do Amazonas todos, dando a eles aquelas três sementes fortes que ele nos deu, fé, amor e esperança, que isso não falte no coração de ninguém. E quero te dizer o seguinte, eu estou te devendo todos pela vida num próximo programa nós vamos falar disso aí, que é um programa espetacular, que tem como objetivo proteger a nossa juventude do tráfico de droga, dos vícios de um modo geral, trazendo para um ambiente saudável de crescimento deles todos, mas futuramente nós falaremos sobre isso. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade de vir aqui participar do programa com você. A gente é que agradece, governador, um feliz ano novo para o senhor, para toda a sua equipe, transmita a toda a sua equipe esse abraço cordial. Muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Levarei a Edlênio seu carinho. Parabéns pelo sucesso também no social. Obrigado. Obrigado, governador. José Melo, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. É sempre bom contar com a sua participação aqui no programa. Agora está na hora do quadro Saúde Nota 10. É o agora ligado na sua saúde. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. Muito bem, você que está ligado com a gente. Estamos ao vivo, são 12 horas e 12 minutos. Ontem foi aprovado o registro da primeira vacina contra a dengue aqui no Brasil. O que isso significa? Muito bem, é importantíssimo porque um laboratório francês, embora a vacina esteja liberada, ainda não estabeleceu um preço, um custo. Tudo indica que os laboratórios que trabalham principalmente com a saúde privada sejam os primeiros a disponibilizar a vacina que é indicada para pessoas entre 9 e 45 anos. Logo depois, o governo também deve fazer um estudo para verificar a viabilidade econômica e disponibilizar a dose também um sistema único de saúde. Boa notícia que a gente traz para você no quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10 Oferecimento Vick Vaporubi Alívio da tosse e congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Intervalo, já já a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV. Obrigado pela audiência assiste ao agora o programa da sua comunidade. Boa tarde para você que está chegando neste momento já ansioso para acompanhar mais informação na sua TV. É depois do intervalo. Rapidinho a gente volta. 12 e 13. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.